Dizem que é remédio pra neurose Mas a abusada acaba com os neurônios E com o tempo você passa E você esquece até, 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 até de você Tudo vai banha, quebra então É da natureza, mas não sou vestimentão Quem a criou? Não, 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 não Eu não brinco, não brinco, não brinco, não quero falar então E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, a éba, vou fumar Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, a éba, vamos fumar Então, bem do raxixe ou do canhama Nome originário árabe E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Bebida, química, nada disso ameniza Prefiro ficar na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Ladrão quer fumar Um, dois, sem marcar Rapaziada firmeza Queima o seu e fica pampa Sem armas, sem drogas Pra começar Um rolê pela quebrada Pra clarear 50 PMs nas ruas, prontos para embaçar É, o gamba é fogado, pode complicar Lhe forjar no doze, lhe fazer assinar Mas se passar batido Talvez, um dezesseis no distrito Um dezesseis no distrito E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba DMC, FDS, não paga, não paga Comédia pra você Otários fatados, que vão se fuder Se liga, se liga, não acha, já bola, já bola Se liga, porque otário na nossa banca não cola Que fique, que fique, que fique ligeiro Porque dessa porra, nós somos... Com certeza eles vão, eles vão enquadrar Pelo falso papelote, eles vão te matar A polícia só existe para nos atormentar Com a química, com certeza eles vão se marcar Uma bomba, duas bombas, não pega, não pega nada Homens crendo todos os elementos amenizados DRR na periferia, se tem muito respeito E na hora do equado, é só o cheiro É só o cheiro É só o cheiro Não tem flagante, não Não tem flagante, não Já polou, acendeu Virou com massa Subiu pra cuca Fim do silêncio, é menos creme Não deixa de falar Andro, que é maluco Não tem flagante, não Não tem flagante, não Já polou, acendeu Virou com massa Subiu pra cuca Fim do silêncio, é menos creme Não deixa de falar Andro, que é maluco Você consegue o rei de moda Pode vir parar Pode vir revistar O flagante já foi pra mente Só pra amenizar Os puta farda Explodiram a cabeça de raiva Enfiava mão no meu poço No meu saco E não achavam nada Revistaram a minha cheveteira E não acharam nada Não tem flagante, não Não tem flagante, não Já polou, acendeu Virou com massa Subiu pra cuca Fim do silêncio, é menos creme Não tem chagula Malandro, que é malandro Se eu pensar com o ritmo da favela E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Fogo na bomba Fogo na bomba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma